O rock tem guitarra O rock tem guitarra O rock tem guitarra Tem baixo bateria, baixo tambor são do funk O que vem é alegria Eu penso que o rock e roll Que graça interessante Te peguei essa guitarra E faz o resto do funk O que vocês vão fazendo? Expliquei pra mim. A gente tá fazendo cocô É um cocô falso que eu vi na internet Que eu fiz uma vez, deu certo E eu vou tentar reproduzir aqui É, a gente tá molhando um molinho de calor Agora pode amassar um Eu fiz com o rock e roll Pra que graça interessante Eu peguei essa guitarra e misturei Com o funk Ação O rock tem guitarra Tem baixo bateria, baixo tambor são do funk O que vem é alegria Eu penso que o rock e roll Ficasse interessante Eu peguei essa guitarra e misturei Junto com o funk Ação 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 Ação